O que é a de Gonzaga? E que tem tantos admiradores e adeptos ao forró, ao banhão, ao xote, a todos os ritmos que Gonzaga criou durante toda a sua trajetória. Desde a infância, já como criança, todo o São João festejando aqui nessa cabela, vendo as bandas de pífano e sanfoneiros, os contadores de histórias, os amigos de Gonzaga, os meus familiares que conviveram muito tempo com Gonzaga. E você sabendo da história dele, se torna um pouco mais fácil de se apaixonar dela, porque você está convivendo a cada dia, a cada minuto que passa, um pouquinho de Gonzaga, inspirando Gonzaga 24 horas por dia aqui dentro da fazenda da Análise. Fica muito difícil entender quem era aquele homem, quem era aquela pessoa que estava ali cantando, tocando. Como criança, você nem se liga nisso. Mas, com o passar dos anos, a paixão aumenta, porque você vai conhecendo toda a obra de um rei como é Luiz Gonzaga. É fantástico. E a sanfoneira não parou. E o forró continuou, o caminheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou. E a sanfoneira não parou, e o forró continuou. Se eu morrer no ar, se embora, fica mais um bocadinho. Você nego chorando, vamos ficar mais um tiquinho. Quando eu entro numa fala, eu não quero sair mais, vou até quebrar a barra e pegar o sol. A CIDADE NO BRASIL